Aí o coral de recepção a Edson Arantes do Nascimento. Carismático, envolvente, é o fora de série, por todos os cantos do mundo, né? Veja a dificuldade pra Pelé percorrer ali o trajeto, né? Até o gramado. E muitos garotos, né, Mário? Veja ali. E o Pelé, que estourou na seleção brasileira em 7 de julho de 1957 contra a Argentina, quando ele fez o seu primeiro gol contra a seleção brasileira. Jogou 92 partidas oficiais. A última foi em 71 contra o Gujarati, 23 não oficiais. A última, em 83 contra uma seleção lá do sul do Brasil. No total foram 115 jogos, de 57 a 83. Com 97 gols. Mário, 97 gols o homem fez. Pelé é o maior artilheiro da seleção em todos os tempos. Detalhe, entre todos os jogos oficiais e inoficiais, entre jogos oficiais e inoficiais, Pelé só perde em partidas para outro mito do futebol. Nosso querido Guilherme, Riverino, que fez 122 partidas. E é claro que você já identificou ali no peito de Pelé aquela frase que ele sempre gostou e todos nós gostamos e que está faltando muito nos dias de hoje. Paz. Aí vem ele. Edson Arantes, o nascimento. Vai se aproximando ali do seu bolo, né? O bolo de 50 anos, meio século do atleta do século. Só para você ter uma ideia, o Jotinho, para se fazer uma comparação de gols de jogadores em atividade. O Romário é o jogador que mais tentos fez pelo Brasil. Ele tem 27. Portanto, ele precisa fazer mais de 70 para se igualar no rei. É mole, é fácil. E olha que o Romário é um bom jogador, mas igual o homem aí não existe, nunca existiu. E eu acho que, infelizmente, jamais vai existir um jogador igual. O Romário é um bom jogador, O Romário é um bom jogador, O Romário é um bom jogador, E eu acho que, infelizmente, jamais vai existir um jogador igual. E eu acho que, infelizmente, jamais vai existir um jogador igual. Ainda sobre o Pelé, o dono da festa, o Pelé, pasmem senhores, jogou os 1.363 jogos e fez 1.279 gols ao time. Enquanto o amigo da Rede Bandeirantes já teve aí, já acompanhou, já pôde dar uma checada também nas imagens ali, a boca do túnel, né? Trio de arbitragem e também a seleção do resto do mundo e a nossa seleção brasileira, a jovem seleção brasileira, a seleção de Paulo Roberto Falcão. Ali você já viu, já identificou o alemão, né? Aí o alemão que já foi o primeiro a deixar ali a fila da seleção do resto do mundo. E aí a apresentação da seleção do resto do mundo, dos convidados para a festa Pelé. Ali atrás você já identifica também, Júlio César. Aí o Hugo de León. Grandes feras do futebol mundial comparecendo à festa Pelé em Milão. Ali o Higuita. Sempre discutido Higuita. Ali o João Paulo também. Já entrou. Ali o Roger Milá. Falado Milá da seleção de Camarões na Copa da Itália. De Cono, o goleiro. E a seleção brasileira. Já definida, inclusive, para enfrentar a seleção do resto do mundo. Está aí o Van Basten, que é o aniversariante do dia, né? Hoje é aniversário de Van Basten. Marco Van Basten. E aí a seleção brasileira de Paulo Roberto Falcão. O leirão Sérgio. Seleção que vai jogar com Sérgio Gilbaiano, Paulão Madilson, Leonardo, César Sampaio, Cafu, Dorizete, Charles, Rinaldo e Pelé. Pelé que, quando jogava na seleção brasileira, principalmente da saída, porque ele sempre participava do pontapé inicial do jogo, né? Ele olhava para trás e via cinco, seis, sete jogadores do Santos. Hoje, infelizmente, Pelé, que eu sei que é um Santista doente, vê apenas dois jogadores. Um jogando, o Sérgio, e o César Sampaio no banco. Aí o árbitro central, Túlio Lanese, de Messina. E aí vem a nossa garotada, né? A gente fica retificando, o César Sampaio joga, sai jogando o César Sampaio. Então, tem dois jogadores, o Santos, o Sérgio e o César Sampaio. Por sinal, o César Sampaio é um jogador que vem se destacando muito nesse campeonato nacional. Um belo jogador, marcador. E o Sérgio também, que teve um desempenho muito importante na última partida da seleção brasileira. Você vê aí a seleção do resto do mundo, jogando e vai jogar toda de branco, com a palavra paz no peito. E aí vem ele. Aí vem o rei. Aí vem o rei. Pintou ali na boca do túnel. Torcedor italiano já se agita, né? Aí vem Pelé. 50 anos de idade. Mas, na verdade, espiritualmente deve estar com uns 17 ou 18, viu, Mário? Aí não só espiritualmente, a aparência dele é a mesma. Eu joguei contra o Pelé, envelheci, tem 40 anos, mudei muito a minha fisionomia, meus cabelos caíram com a idade. E o Pelé continua o mesmo garoto, né? Então, por ter uma ótima cabeça, ele continuou com a aparência também de um menino, né? Aliás, o Pelé é um menino. Pra gente vai ser sempre um menino. Menino travesso. Que dentro do campo fazia miséria, né? Fazia um monte de traquinagem. Os adversários comiam dobrado pra tentar parar. Muitas vezes através de lances violentos. Mas, sem dúvida alguma, é um homem que a gente vê e... O carisma dele é fortíssimo, é fortíssimo. Aí, Pelé. Pelé, abraçando o goleiro Goicocheia. Abraçando aos seus convidados, aos seus amigos. Grandes nomes do futebol mundial em atividade, né? Estão aí Alemão, Antelote, Basualdo, Calderon, Júlio César, Clísteres, Hugo de Leão, que você já viu. O goleiro Détari, Francescoli, o goleiro Goicocheia, Jorge Age, Higuita, João Paulo, Koundé, Martim Vásquez, Michel, Rogê Milá, o goleiro Nikono. Rogério, Rogério Stoicov, Marco Van Basten, Aleynikov. Tá todo mundo aí. Um detalhe de que o Careca também participaria, mas o Careca tá contundido, né? Ele não pode integrar a seleção do resto do mundo. Ausência do Maradona também, né? Com problemas de relacionamento com a FIFA e tudo mais. Então, é uma ausência também sentida. Aí a confirmação da nossa seleção brasileira, claro, com a presença de Pelé. Cafu, Donizete, Charles, Pelé e Rinaldo. As reservas. E o nosso treinador, Paulo Roberto Falcão. Quanta emoção pro Pelé, né? Um momento como esse, recebendo todo esse carinho, todas essas homenagens. Ali Beckenbauer. Saque. E aí, a equipe que começa jogando. O Ekocheia Clissa, Júlio César, Rogério Deleon, Michel, Alemão, Martim Vázquez, Ancelotti, Marco Vazquez. Van Wasten e Rogério Milano. Quanta gente pra entrar depois aí, ó. Os treinadores Beckenbauer. Isaac, Arrigo Saque. O árbitro nós já mostramos é Tullio Lanese. Ainda o Predio Home, goleiro, Nicono também o goleiro. E o Higuita, os três goleiros. E declarações emocionadas do Higuita, lá na Itália. Quando perguntaram pra ele, né? Que importância tinha participar de uma festa como essa. O Higuita chegou quase às lágrimas. E disse que é o maior momento da sua vida. Poder participar de uma festa de um jogador. De um ex-jogador, no caso, o Edson Arantes Nascimento Pelé. E o Higuita, do jeito que ele joga, da forma que ele joga, ele poderia muito bem tentar uma tabela. Até como o Pelé se jogasse no mesmo time, né? É. Dada as suas características, né? Sai jogando, tabela, tira de cabeça lá fora da área. Esse é o Higuita. E com certeza vai dar o seu showzinho na festa Pelé. Temperatura baixa em Milão. Ameaçando chuva, inclusive. Durante todo o dia, as informações que nos chegaram através da Rádio Bandeirantes. Choveu muito durante a madrugada passada e durante todo o dia em Milão. A gente sente que a musculatura do Pelé já não tem o mesmo tônus de outra hora, né? O pessoal está com a perna um pouco fina. A ausência dos exercícios físicos, a falta de musculação, a idade. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, a presença dele é marcante. Mas o estado atlético dele, como não poderia deixar de ser, não é o mesmo de anos atrás. Aquele que nós dissemos logo na abertura, né? Pelé não precisaria nem tocar na bola. Essa foto, histórica, né? Só essa foto já valeria pelo espetáculo e por este 31 de outubro de 1990. E a gente sente no semblante do Pelé a emoção, né? A tensão, o nervosismo, porque é chegado o momento dele ser mostrado ao mundo todo, mais uma vez, com a camisa da seleção brasileira. Bem, as homenagens, espetáculo bonito, parabéns a você. Pelé já se emocionou, continua, mas agora é a hora da bola rolar. E, evidentemente, Mário, num clima de festa, num jogo festa, num jogo homenagem, jogo solto, deve ser um jogo agradável, bonito, corrido, né? É o que todos nós estamos esperando. É um jogo tecnicamente de alto nível, que não haja violência. Veja bem, seria uma coisa, assim, antes de alguém tentar uma jogada mais violenta, se bem que, por parte do Brasil, tem jogadores aí tentando manter o lugar na seleção. Então, você não tem a dúvida de que os jogadores que participam dessa seleção brasileira, na sua maioria, vão jogar de uma maneira altamente competitiva. O mesmo, eu acredito, que não aconteça com a seleção do resto do mundo. São jogadores já consagrados, jogadores que sabem que isso é uma festa e que não vão se doar demais ao jogo, empregando violência ou se atirando no chão, usando carrinho, que é, inclusive, uma prática comum no futebol europeu. Eu não acredito, eu acho que eles vão jogar de uma maneira mais solta, mais leve, o que, inclusive, dá chance para o Brasil de fazer uma boa partida e conseguir um resultado importante. Porque não importa se é aniversário do Pelé, mas é a seleção brasileira que está jogando. Se for um resultado positivo, ótimo. Principalmente nesse início de trabalho feito pelo Falcão. E deu para identificar também ali agora, nessa última tomada, o presidente da CBF, o doutor Ricardo Teixeira. Vai começar. Você, amigo da Rede Bandeirantes, acompanhando aqui pela Bandeirantes a Festa Pelé, os 50 anos de Edson Arantes do Nascimento. Estádio José Pimeaza, em Milão. Já dissemos, já repetimos, as informações, inclusive, são sempre passadas aqui. Pelo Silvio Lancelotti, no campeonato italiano. O gramado não vai ajudar muito, não. Mas é o que menos importa. O interessante é ver Pelé em campo, é ver a nossa seleção brasileira e esses astros todos que compõem a seleção do resto do mundo. Já está marcada ali uma jogada perigosa na tentativa de Gil Baiano. A abraça do Gil Baiano. Aí a primeira posse de bola para a seleção do resto do mundo. Joga de branco, com a palavra paz no peito. Foi sempre que o Pelé pediu, né? Para o mundo todo. Aliás, ele sempre foi um mensageiro da paz. Esta é outra verdade. E aí o rei, a sua primeira participação no primeiro lançamento, já buscando o jogo ali pelo setor esquerdo. Tentou o Rinaldo. Nós percebemos até o nervosismo do garoto Rinaldo quando naquela foto, agora há pouco, aquela foto histórica, em se apressando, né? Opa! Em puxando o Pelé pelo braço, porque ele é o 11 e o Pelé é o 10, ele queria tirar a foto exatamente ao lado do rei. Quer dizer, de repente, pegou no braço do Pelé e falou ninguém vai puxar o rei daqui de perto de mim, não. Sabe o que representa isso em termos de contratos futuros para o Rinaldo, Jota? Acho que sei, viu, Márcio? Poxa, é muito dinheiro. Você vê ali o toque do Júlio César. Está começando para você acompanhar ao vivo aqui pela Rede Bandeirantes os 50 anos de Pelé. Belo lançamento, boa jogada. Apertando aí a seleção do resto do mundo. Congestionou bem a nossa seleção brasileira ali pelo meio, complicando a ação, né? Da seleção. Esse é o fanbuster, claro. Aniversariante do dia. Ofuscado, né? Porque o aniversariante maior e mais importante, sem dúvida alguma, é o nosso Pelé. Mas o Van Basten é um grande jogador também. Bandeirantes, o canal do esporte. Sol Líder tem as patinhas gravadas de ponta a ponta. Tubos e Conexões Tigre, o mais forte. Dois minutos e meio de jogo no estádio José Pimeaz, em San Siro, Milão. Aí o Cafu. Vai tocando, vai tentando, vai tentando se armar a seleção brasileira, Gil Baiano, jogou lá dentro, tirou Júlio César. A tentativa era do alemão, mas a bola é brasileira com o César Sampaio. Abertura para Leonardo. Esse você conhece. Olha que jogada bonita, bem trabalhada. Ela passou ali à frente do Pelé. Foi para dividir ali o César Sampaio. Tenta se organizar agora a seleção do resto do mundo. Toque do alemão para Júlio César. Esse é Hugo do Leão. Goleiro é o Goicocheia. Goicocheia, Clísteres, Júlio César, Rugeri, Deleon, Michel, Alemão, Martim Vasquez, Ancelotti, Van Basten e Rogê Milá. Seleção do resto do mundo que começa jogando. Olha que bom lance para o Brasil. O Bandeirinha dava condição legal, legal, legal para o Charles entrar. Ele bateu mal, né? Facilitou o trabalho do Goicocheia, né, Mario? Ele podia ter entrado mais ou então procurado fundo, né? Para cruzar para trás. O Reinaldo entrava do outro lado, mas preferiu bater. Não gostei. Essa não foi a melhor jogada. E quem arriscou agora foi o Reinaldo. Tentou explorar até o problema do campo, né? Das chuvas, do gramado. E tentou pegar o Goicocheia, desprevenido, pegou mal. A gente sente que a seleção brasileira joga com o Reinaldo e o Charles à frente, né? O Pelé vindo de trás, como sempre fez na sua carreira. Jogando como o municiador do ataque, como o terceiro atacante vindo de trás. E vamos ver se ele... Você já viu que ele participou de dois lances aí? E a gente sente a genialidade. Olha a tentativa da seleção do resto do mundo. Uma bola que ficou espirrada ali. O recuo de Cafu para o goleiro Sérgio. São imagens ao vivo para você de Milão. A festa Pelé aqui na Bandeirantes. Estamos com 4 minutos e 50. Saindo Cafu. Tem aí a conexão com Gil Baiano. Bola brasileira ainda. Primeiro 5 minutos. Aí o Paulão. Chamando lá do outro lado o Leonardo. Aqui do Reinaldo no setor esquerdo. Vamos acompanhar cada vez que a bola vai em direção ao Pelé. O torcedor cresce, né? Júlio César estava atento ali. A passo em profundidade para o Pelé também é querer muito dele. Mas foi bem. O time brasileiro joga bem. Joga partida de igual para igual. E a seleção do resto do mundo nesse início de jogo, Jotinha, ela não está brincando não. Está jogando cego, muito cego. É verdade. Essa bola seria ali para o Roger Milá. Vai chegando ali para fazer a cobertura. O quarto zagueiro brasileiro. Olha o Paulão. Com personalidade, né? Matou do peito e esperou a saída do Sérgio. Aí os convidados todos da festa Pelé. Muita gente importante no estádio Giuseppe Beazzi. Esse que apareceu de terno cinza aí foi o nosso empresário nos jogos que nós fizemos nos Estados Unidos, inclusive. É a seleção de máster. Está aí Cafu. Habilidoso. Tocou na frente e o Bandeira deu agora. Impedimento do Charles. E por falar em Pelé, vem aí a Copa Pelé. Em janeiro, ao vivo de Miami, aqui na Bandeirantes. Bandeirantes, o canal do esporte. Tintas, Coral. A harmonia perfeita das cores para os maestros da pintura. Vamos chegando a sete minutos de jogo. A bola bem enfiada ali pela direita. Vai chegando, vai trabalhando a seleção do resto do mundo. Recebeu um presentaço ali. Congestiona ali o time brasileiro. Olha o alemão. Olha o alemão. Que bomba. Ficou solto ali na chamada cabeça da área. Teve tempo até de... Veja bem, ó. Petecou a bola e mandou, né? Sérgio estava lá, mas uma bola perigosa. Equivocadamente a seleção brasileira, o seu meio campo, correu todo para o lado esquerdo da sua defesa. E deixou o meio campo à frente da área do Sérgio, à frente da grande área, completa liberdade para finalizar. O alemão, nós sabemos que chuta bem de média distância e quase o Brasil corre o perigo de tomar um gol nesse lance. Aí a confirmação do tempo. Esta primeira etapa. 0 a 0. O gol de Leão não se assusta e não está com a camisa 9. Aí a nossa seleção brasileira saindo do seu campo de defesa, tentando sair. Não conseguindo. Esse antelote. Houve o toque de mão ali. Não marcou. Túlio Lanese. E é claro que a gente não pode deixar de registrar também o nervosismo desta jovem seleção brasileira. Aí com uma média de idade. Se nós tirarmos o Pelé, evidentemente, com uma média de idade de 20, 21 anos, né? Estão sentindo, estão sentindo, claro, né, Mário? Uma seleção muito jovem, uma seleção que sem o mínimo de tempo para treinar. Qual é você? Se ele domina essa bola, era o Milar. Mas como eu estava dizendo, a seleção que não teve um tempo razoável para treinar, ou melhor, não teve tempo para treinar, você não pode exigir nada dela. O Falcão está aí em busca de novos valores. Procura criar uma nova base para a seleção brasileira e mesclar com os jogadores que estão no exterior. Eu acho o procedimento corretíssimo. Aliás, o Falcão é um homem muito inteligente, é um homem que eu acredito como comandante dessa seleção brasileira e acho que se os dirigentes, os dirigentes que estão lá na seleção brasileira, principalmente na CBF, para assessorarem, não complicar o negócio, ajudarem o Falcão, eu tenho a impressão que ele vai chegar ao seu objetivo de armar uma seleção brasileira forte, competitiva e ganhadora, o que é melhor para todos nós brasileiros. Bandeirantes, o canal do esporte. Hidra, um nome que se aprende desde cedo. deu para ver de passagem ali no aquecimento, né? O goleiro Préu de Rôme, o Francescoli, fica todo mundo se aquecendo porque a temperatura é baixa em Milão. Zero Brasil, zero seleção do resto do mundo na festa dos 50 anos de Pelé. Estamos chegando à marca de 10 minutos. esse é Gil Baiano. Ele tentou na frente o Cafu. Alemão. Ancelotti. Aí Milá. Bem no meio, pediu na frente, chegou aí dividindo bem ali o zagueirão a Dilson. Júlio César e Rinaldo. Já deu para perceber em três lançamentos que o Júlio César está com um pique, está com um poder de recuperação incrível, hein? Em ótima forma, jogando bem, ele fez três coberturas como você bem observou e se saiu muito bem. O que é um motivo de satisfação para nós brasileiros, né? Porque o Júlio César informa, quem sabe no futuro a nível de seleção brasileira ele possa ser uma solução para o problema de zaga. nós não temos zagueiros de alto nível, né? No momento de uma seleção brasileira. E por uma boa maioria já devia estar na última Copa. Justamente. Injustiça para muitos brasileiros a não convocação do Júlio César. Mesmo porque na última Copa que ele participou se saiu muito bem, foi muito bem, é um jogador de grande explosão, fisicamente quase que perfeito e tecnicamente também é um bom jogador com recursos. Aí está ele. Está passando por aqui o Gilbaiano 0x0 Brasil e seleção do resto do mundo. Fez boa antecipação ali o argentino Ruggeri. Foi no carrinho Cafu. Donizete com Cafu. Aí o César Sampaio. Vamos acompanhar esse ataque. Você viu que ele estava de costas, né? Não precisou nem olhar para achar do outro lado o Leonardo. Lá vem cruzamento. Olha a chance da seleção. Escorregou. Escorregou, mas o jogo era com o 10, hein? É, o Reinaldo foi mal. O Pelé estava sozinho atrás, pedia bola em condições de bater no gol e até fazer, porque é um grande finalizador o Pelé. Olha o toque, olha o toque dele ali no meio. Vai chegando a seleção brasileira. Ele não passou porque o jogador na esquerda estava impedido. Agora não. aparece bem Leonardo de novo. Chega bem a seleção brasileira. Júlio está lá. Aí a sobra do Goi Cocheia. E o Pelé é impressionante. Apesar de 50 anos ele vem trabalhar com o meio campo, trabalha a bola no meio campo, toca bem a bola no meio campo e se projeta para finalizar dentro da área do adversário. O que prova é que ele se preparou bem para esse jogo. Olha que jogada bem triangulada. olha a categoria do Adilson. Lindo o lance. Donizete. 12 minutos e 50 do primeiro tempo na festa Pelé 0 a 0 em Milão. Aí o Edson. Tentava o Cafu, né? Boa do Gilbaiano, Paulão. Sábado às 11h30 da manhã você poderá acompanhar ao vivo aqui na Bandeirantes Itália e União Soviética. Portanto, não teremos rodada do campeonato italiano nesse final de semana porque a seleção italiana joga no sábado com a União Soviética. Você vai ver ao vivo na Bandeirantes. Bandeirantes, o canal do esporte. Linha de televisores Philips. Grandes TVs em todos os tamanhos. Está aí a marca do tempo. 13 e 50. Lá vai Pelé. Bela metida de bola na esquerda. Está chegando o Rinaldo. A impressão que deu é que ele percebeu o Goi Cochet é mal colocado. Por isso tentou bater. Pelé aplaude a jogada do Rinaldo. O Rinaldo é que teria que aplaudir a enfiada de bola do Pelé. E agora ele agradeceu. Vamos ver de novo. A percepção, a intuição. Isso o jogador não perde nunca, né, Mário? Não perde, não perde. E outra coisa eu que dizia antes do jogo para a gente ter paciência, para a gente não exigir muito do Pelé. Acho que eu já vou começar a julgar como estou julgando os outros, né? Dar nota para ele e tudo mais. Ele está em um estado atlético impressionante. E como treinou para isso, né? Está aí o Julião que já vai aparecendo com uma grande figura ali. no sistema de defesa da seleção do resto do mundo. Zero a zero. Primeiro tempo. Boa interceptação. Tocou de primeira na frente. O Bandeira não deu nada, não. Olha o pique ali no meio, hein? Vamos acompanhar. Agora é que vai chegando a seleção aqui. Tramá também não ajuda. E o hábito deu ali uma jogada perigosa. Ajudou um pouquinho o nosso reino. Aí o alemão sorrindo, fez a jogada perigosa sobre o Pelé. 15 minutos de jogo. Será que ele vai arriscar? Você está revendo aí. Realmente o alemão levantou demais a perna, né? E aí de um ângulo todo especial e espacial para você poder sentir o drama do goleiro Goicocheia. Paulão está ali perto da bola. O Pelé está ali também. Vamos ver o que vai acontecer. Aí o recuo de bola quando escorregava ali o Milá. Com pouco tempo de treinamento é claro que a jogada não foi muito bem ensaiada. Não saiu mal o negócio. Não se poderia exigir muito, né, Mário? É. Aí o Cafu com o Gil Baiano. 0 a 0 em Milão. Jogou lá dentro. O Júlio César está sempre ali na de líbero, tranquilo. Ancelotti. Alemão. Clisters. Faltando 15 minutos para as 9 da noite em Milão. Está aí o Milá. Que está procurando o clube, hein? protege ali o Donizete, olhou para o goleiro, preferiu sair jogando com o Gil Baiano. Aliás, aquela seleção de camarões que tanto impressionou na Copa, tem muita gente sem emprego. É, para você ver, né, mostrou competência, mas mostrou também uma maneira totalmente irresponsável de jogar, né, Jota? porque no jogo da Inglaterra, inclusive foi um jogo do qual eu participei na transmissão por o centro do Vaga, e nós sentíamos que camarões se jogassem com um pouquinho mais de seriedade, se fosse uma equipe condicionada para jogar dessa maneira, poderia ter ganho na Inglaterra, porque tecnicamente era muito superior. Bandeirantes, o canal do esporte. Ultramo Turbo e Ultramo Super Turbo da Atlantique. Tecnologia líquida e certa. Chegou bem ali a Dilson com César Sampaio e vai saindo da seleção brasileira. Um jogador que tem crescido muito nas suas últimas apresentações, né? pelo Cruzeiro e agora também na seleção brasileira, o Adilson. Aí, Paulão. Chiu. Ali é sempre um bom espaço. Leonardo está sempre solto por ali, né? Rinaldo dividiu, Pelé. Leonardo já fez a infiltração ali pelo meio e vai arriscar. De repente, clareou. Pelé arriscou e o torcedor italiano aplaude. O Icoxé deve ter pensado o seguinte, que bom que ele está com cinquentinha, né? Porque em outras épocas essa teria endereço. Está ali o goleiro Preu de Home e também o Francesco. já vamos começar aí com as alterações para todo mundo jogar. Está certo, é uma festa. Saiu o Van Basten, saiu o Ancelotti, a entrada do Preu de Home. Para todo mundo participar. Festa é festa. 18 minutos e 55 segundos. Primeiro tempo em Milão 0 a 0 você está acompanhando aqui pela Bandeirantes. Vamos acompanhar essa descida da seleção brasileira. Gil Baiano está sempre se apresentando por aí. Bandeira acompanha de perto e deu o escanteio, hein? A bola ainda é brasileira. Vamos ver o Pelé lá dentro. A presença do Rei lá dentro, vamos ver. Torcer também para que o cruzamento saia bem, né? Através do Gil. Jogou bem lá dentro. Uma bola que assustou, hein? Saiu o Van Basten. tentativa da seleção brasileira aqui pela direita do seu ataque. Sábado tem Itália e União Soviética. Você vai acompanhar ao vivo 11h30 da manhã com Silvio Luiz e Silvio Lancelotti. Você percebeu ali o escorregão do jogador Clíster. foi para tentar a recuperação e depois a cobertura da zaga brasileira. Aí o Milá, aí o Milá fez boa jogada na complementação é que ele estava atrapalhado ali pelo zagueiro brasileiro e acabou escorregando e quase perde a chuteira ali também. E essa foi a segunda finalização da seleção do resto do mundo. do primeiro com o alemão ali também na entrada da área quase na mesma posição do Mila um pouquinho mais atrás e essa segunda do Mila mais jogadas que não ofereceram o mínimo perigo para o Sérgio o que mostra que o trabalho da defesa é bom e do meio campo também. Falta um pouquinho mais de potência no ataque. Já passamos nos 20 minutos deste primeiro tempo zero a zero em Milão Bandeirantes O Camal do Esporte Casas Bahia onde você compra videocassete CC modelo 12X controle remoto apenas 64 900 Está aí o Banco Brasileiro comandante Paulo Roberto Falcão para o italiano o eterno rei de Roma essa ele não perde nunca né não perde eu tive o prazer também de jogar com o Falcão durante dois anos no Internacional de Porto Alegre conheço bem o caráter do homem e conheci a qualidade técnica do jogador foi um jogador fantástico teve uma participação muito boa no Internacional na minha época na década de 70 ele foi formidável dentro do Internacional as maiores conquistas que o Internacional fez foi nessa década e depois na Itália todo mundo sabe que ele conseguiu um título de campeão para o Roma e é tido como um deus em Roma nós que estivemos lá agora na Copa do Mundo e saímos muito principalmente com o Batista que também jogou em Roma jogou na Lásio e nós conversávamos com os torcedores na rua e jamais se esqueceram do Falcão o Falcão para eles é um ídolo eterno e merece porque foi um tremendo jogador vamos acompanhar esse ataque da seleção do resto do mundo na Festa Pelé em Milão falta do Cafu ali por trás aí o Francesco lá vem cruzamento lá dentro essa bola subiu muita gente olha lá Sérgio teve que sair preocupadíssimo nessa bola houve uma indecisão ali da zaga brasileira e a bola ficou na metade do caminho entre o atacante e o goleiro veja aí e o Sérgio teve que sair apavorado e dar um soco na bola e no rebote quase que nós tomamos posicionamento errado da defesa ficaram dois jogadores pela direita sem marcar ninguém três contra três dentro da área você pode ver três brasileiros contra três jogadores do resto do mundo tem um sobrando lá onde o Sérgio deu o suco na bola não tinha ninguém o Leonardo tinha que estar aberto ali foi um erro de posicionamento da defesa que não deve ser repetido porque pode estragar um trabalho que está sendo feito e bem feito até agora aí você confere 23 e 30 do primeiro tempo na festa Pelé ao vivo de Milão 0 a 0 Bandeirantes o canal do esporte hoje 9 e meia da noite jovens atletas vítimas de um assassino brutal jogos fatais na quarta espetacular a partir do próximo dia 5 a Bandeirantes vai mostrar o importantíssimo Citibank Open direto de Itaparica e aliás hoje uma grande notícia para o torneio de Itaparica a confirmação da presença de Mats Villander a partir do dia 5 a Bandeirantes mostra direto de Itaparica com Álvaro José vamos acompanhar esse ataque ali pela setora esquerda está chegando o Rinaldo o Julião já está em cima dele ali claro que fica difícil para o Rinaldo Leonardo César Sampaio vamos ver qual é a melhor opção chegaram dois ali chegaram dois e a falta tem torcedor com a camisa do Flamengo ali com a camisa do Corinthians do Grêmio brasileiros no estado José Pimeasa falta sofrida pelo Donizete Pelé está ajeitando já fez o cochicho ali já deu a coordenada vamos ver qual é o lance vamos ver qual é o lance ele arriscou direto é dele ainda quem arriscava era o César Sampaio tranquilidade para o goleiro Preu de Roma em janeiro a Copa Pelé aqui na Bandeirantes na sua terceira edição ao vivo de Miami as presenças das seleções brasileira argentina uruguaia italiana alemã e inglesa Mário Sérgio já está preparando a nossa seleção de Masters para essa Copa Pelé importantíssima na segunda quinzena de janeiro em Miami é um preparo muito sério nós vamos fazer já estamos fazendo com jogos já que o time está entregue ao Jaime o Jaime tem sido o orientador tático da equipe e também preparador físico mas a partir de dezembro volto como técnico e ele vai fazer um trabalho muito bonito na parte de preparação física já está elaborado já está planejado e vai ser realizado com muita seriedade os jogadores estão conscientes disso é uma competição no exterior o produto é um produto vencedor dentro do nosso país mas precisa ser vencedor internacionalmente também e é a chance que está sendo dada a esse produto é a Copa Pelé em Miami nós não vamos perder essa chance de forma alguma então nós vamos ter uma equipe muito bem preparada preparada com muita seriedade competitiva e composta de jogadores nativa isso é que é importante bela bola no meio bela bola o bandeira deu posição legal e está certo porque realmente era boa a posição do Rinaldo já se recompõe ali a defesa da seleção do resto do mundo levantamento bola brasileira bola brasileira ainda está chegando o Deleon chegou na bola chegou limpo o Deleon já são 27 minutos primeiro tempo 27 minutos de um jogo muito equilibrado não tem uma superioridade marcante dessa ou daquela equipe é o Brasil muito bem colocado na sua defesa o seu meio campo com três jogadores de marcação o Cafu o César Campos o Sampaio o Donizete são jogadores que nós conhecemos bastante as características deles são jogadores de marcação marcação forte não são criativos essa criação ficou por conta do Pelé o Pelé é o homem de encostar nos atacantes que são dois o Rinaldo mais aberto fugindo um pouco do esquema tático que o Falcão iniciou seu trabalho na seleção com dois avantes pelo centro ele abre um pela esquerda e deixa o Charles pelo meio esperando o Pelé se aproximar do Charles para fazer companhia a ele Bandeirantes o canal do esporte só o líder tem as patinhas gravadas de ponta a ponta tubos e conexões Tigre o mais forte outro detalhe que eu gostaria de destacar aqui para o telespectador em casa é que diferente da seleção do Lazzarone o Falcão ele exige dos seus laterais um comportamento mais cauteloso é difícil você ver um lateral avançar seguidamente quando um vai outro fica ele espera muito mais exige muito mais uma aproximação do meio campo aos atacantes do que propriamente dos laterais os laterais tem um comportamento até agora pelo menos nessa partida mais defensivo Caís Gilbaiano tentava um lançamento lá na frente para o Charles camisa 19 que você viu ali é Stoicov Túlio Lanese o árbitro de Messina dando bola para a seleção do resto do mundo Caís Stoicov Júlio César Sábado 11h30 da manhã Itália e União Soviética ao vivo aqui na Bandeirantes tirou Paulão aí a tranquilidade para o zagueiro Rugeri aqui embaixo o Deleon em Milão são 20h58 8 minutos tira Paulão sai Donizete aí o Alemão está girando lá do outro lado para o Clísteres Alemão tentou no meio está ali o Adilson vamos ver agora vamos ver agora olhou para a direita olhou para a esquerda tocou e pediu na frente é para ele chamando por aqui o Gil Baiano tem o Cafu ali tem o Cafu ali demorou um pouco de primeira lá dentro Júlio César e o goleiro Freude Rom Freude Rom teve trabalho na sua primeira participação você quer ver Cafu meteu de primeira lá dentro eu tive a impressão até que o Júlio César foi quem tocou que perigo para a seleção do resto do mundo a primeira jogada que o Brasil fez pelas laterais do campo e quase saiu o gol o caminho é esse passou por um susto danado ali o goleiro Freude Rom 0 a 0 em Milão pode dar moral pode dar moral para a nossa jovem seleção está congestionado ali ele roubou ganhou e vai armar agora esse ataque da seleção brasileira Júlio César estava lá Alemão Deleão pedindo aqui embaixo está aí a marca de 31 primeiro tempo firme firme Adilson está solto está livre Charles por aqui Rinaldo pela esquerda bom lance bom momento para a seleção brasileira bom momento nada lance limpo normal Charles é que complicou um pouco não era essa a melhor jogada porque viram jogadores de trás o próprio Pelé vinha de trás ele foi impaciente e que resolveu a jogada o mais rápido possível é um jogador jovem fogoso quer resolver tudo sozinho mas na posição que ele estava marcado por dois ou três jogadores a jogada mais inteligente seria passar para trás e viram dois ou três jogadores do meio campo se aproximando está aí Michel são imagens ao vivo para você de todo o Brasil a festa Pelé Bandeirantes o canal do esporte tintas coral a harmonia perfeita das cores para os maestros da pintura o replay ali ficou caracterizada a intenção do Charles em cavar o pênalti em se jogando para tentar enganar o Túlio Lanese que não nasceu ontem olha um bom momento para a seleção do resto do mundo preocupação para o Sérgio o goleiro brasileiro aí a formação Pelé puxa para cá o César Sampaio está ali Júlio César está lá para bater vamos acompanhar perigo pegou o jogo perigoso ali não marcou Túlio Lanese lá vai Brasil Leonardo lá dentro boa bola amortecida para o Pedro estamos chegando a 33 do primeiro tempo Júlio César dia 8 de dezembro Mike Tyson de volta vai enfrentar Alex Stewart você vai ver aqui na Bandeirantes no próximo dia 8 de dezembro ao vivo de Atlantic City Alemão chegando por ali o Clíster ao fundo você percebe o hino do Corinthians no estado do Giuseppe Meaza é certo está lá e com aquele que causou os maiores estragos ao seu time ao clube o Corinthians que foi o Pelé que durante anos e anos manteve o Corinthians afastado de um título Pelé que era o inimigo número um da torcida do Corinthians já está aí sendo homenageado por ela olha o lançamento bandeirinha já marcava impedimento ali do Rinaldo bandeirantes o canal do esporte Hidra um nome que se aprende desde cedo você se referia ao Corinthians mas naquele tempo naquele tempo Mário quem é que não que não sofria com o rei não tinha escolha depois a gente não pode esquecer que com o rei também os seus súditos eram de alto nível também jogadores quase que da mesma envergadura que o Pelé poderia citar aqui alguns mas fatalmente cometeria injustiça porque ia me esquecer de outros então é um time quase que perfeito aquele time do Santos eu graças a Deus não joguei contra no auge não joguei já peguei o Pelé em fim de carreira infelizmente boa jogada bom lança a seleção chegando passou por todo mundo é gol 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 da seleção do resto do mundo Michel 35 do primeiro tempo uma jogada bem feita pelo Martim Vasquez pelo setor esquerdo fez a infiltração foi praticamente até a linha de fundo e jogou lá dentro ali na zona sempre perigosa você revê ele tirou o Gil Baiano do lance levantou a cabeça meteu lá dentro e na medida para o Michel 1 a 0 seleção o resto do mundo quando eu digo que o fundo a linha de fundo a jogada de fundo é o caminho mais curto para chegar ao gol aí ó falta ao time brasileiro esse tipo de jogadas os laterais avançam um pouco não existem os pontas tradicionais que tentem fundo ou jogadores de meio campo que caem pelos jogados do campo isso não acontece com o Brasil como eu disse o Brasil defensivamente é bem meio campo marca bem mas o ataque não tem essas jogadas pelas laterais teve uma a única jogada no primeiro tempo que foi fizeram 2 e 1 em cima do lateral da seleção do resto do mundo Gil Baiano e o Cafu houve o cruzamento e quase saiu o gol foi a única jogada de frente Bandeirantes o canal do esporte linha de televisores Philips grandes TVs em todos os tamanhos qual foi marcada aos 35 chegamos já a 36 e 30 deste primeiro tempo na festa Pelé 50 anos de Edson Marantes no nascimento a Bandeirantes mostra ao vivo estádio José Pimeaza San Siro em Milão sem contar que o posicionamento do Gil Baiano na marcação foi precipitado ele fechou o meio onde ele tinha a cobertura do César Sampaio tinha outros jogadores do Brasil próximos à jogada e abriu o fundo por 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 Martin Vazquez que é um jogador de habilidade mostrou isso na Copa do Mundo quando jogou pela seleção da Espanha jogou muito bem um jogador que se destaca muito no futebol espanhol um grande jogador jogador de habilidade de força chegou ao fundo com facilidade já que o Gil Baiano praticamente deu o caminho da linha de fundo para ele como jogador inteligente capaz que é levantou a cabeça passou a bola na medida certa e saiu o gol o primeiro gol da seleção do resto do mundo não é merecido esse gol porque a seleção brasileira jogava até bem jogava de gol para igual com antecipação ali do Abilson Donizete tentando por aqui o Gil Baiano ficou com ela 1 a 0 para a seleção do resto do mundo em Milão aí o arremesso é da seleção e aí o rei toda a sua experiência com toda a sua vivência está dando uma aulinha ali para a moçada para a garotada deve estar pedindo para o pessoal se aproximar mais tentar mais a tabela jogada mais curta porque o Brasil não tem esse tipo de jogado meio campo é meio campo de marcação então esse tipo de jogadinha jogada curta e depois a metida não acontece é o Rinaldo é o Rinaldo ele vai arriscar pegou bem pegou bem detonou ali da esquerda o Rinaldo dando trabalho lá para o goleiro o Rinaldo veja de novo bandeirantes o canal do esporte ultramo turbo e ultramo super turbo da Atlantique tecnologia líquida e certa primeiro tempo ao vivo para você 38 minutos 1 a 0 seleção do resto do mundo gol de Michel o espanhol Michel tentativa do Cafu ele marcou uma falta ali do Martim Vasquez no Martim Vasquez bola solta ali para o Júnior César Clísteres sábado às 11 e meia da manhã ao vivo Itália e União Soviética Silvio Luiz e Silvio Lancelotti aqui na Bandeirantes claro o número 18 ali você viu é Oscar Rugeri do argentino Rugeri vamos ver qual é a jogada da seleção agora Paulão chegou bem para dividir saiu por ali o Cafu Charles complicou um pouco adiantou demais e perdeu a bola o Charles e o Rey faz a sua faltinha ali também também é filho de Deus está no jogo é não é e aí a dupla mostrando que também é competitivo mostrando que também pode ser competitivo apesar da idade parou a jogada no meio campo aliás quando o Pelé jogava a gente ouvia muito dizer o seguinte Mário Pelé é violento né era violento e tal não é bem isso é que e ele mesmo disse em algumas oportunidades é que cansado de tantas pancadas de tantos encontrões né e butinadas que esta é a gíria futebolística de repente sabe né chega uma hora que o cara e ele às vezes dava o seu troco sim dava o seu revide por que não e você depois depois tem outro detalhe mais importante um aspecto muito importante na vida do jogador de futebol é você conseguir o respeito do adversário o adversário saber que você tanto pode jogar limpamente como também pode partir para o revide e o teu revide é forte quando você quer então esse tipo de respeito é muito importante e o Pelé tinha de macho por parte dos seus adversários Bandeirantes o canal do esporte Casas Bahia onde você compra videocassete CC modelo 12X controle remoto apenas 64 900 voltando 4 minutos para terminar o primeiro tempo na festa Pelé que você acompanha ao vivo na Bandeirantes Francesco ali tentativa ali com Martim Vasquez Clíster vai se organizando lá atrás vai se fechando a seleção brasileira mas a seleção do resto do mundo vai chegando vamos ver vamos ver agora essa puxada aí de contra-ataque através do Edson o que ele já lançou na esquerda lá o Rinaldo o que já explorou aquele setor é para ele de novo lá dentro tirou o Rogério sobra brasileira com o Gil pode sair pode sair não pode ele ia bater Pedro Rom quem arriscou foi o Charles a seleção do resto do mundo dá liberdade para o Brasil chegar chegar pelo meio também com tabelas deveria haver uma maior aproximação do meio campo ao ataque não existe porque agora vai pode ser que melhore porque o Neto é um jogador de mais habilidade criatividade pode ser que com ele as jogadas saiam também pelo meio elas não estão saindo pelas pontas pelo meio também não então se você botar um jogador de mais criatividade para encostar no Charles que é um jogador de uma certa habilidade no Rinaldo o Rinaldo cai mais em diáguaná um pouquinho o Rinaldo está muito aberto está deixando o Charles isolado e o Pelé vai sair e aí aos 42 do primeiro tempo Edson Arantes do Nascimento 50 anos a festa dele a festa de Pelé aplaudido por todo mundo deixa o gramado o atleta do século camisa 10 imortal da seleção brasileira recebe mais homenagens do estádio José de Meaza Sancido e Milão momento histórico do futebol mundial Pelé aos 50 anos vai ao campo de jogo para receber amigos para receber abraços muito carinho ele agradece ao mundo todo por este momento por esta emoção eu tenho certeza que o mundo todo a essa altura está dizendo o seguinte mais uma vez obrigado Pelé aí a bandeira brasileira as bandeiras brasileiras agitadas os aplausos um momento de muita emoção aliás como em todos os momentos onde a gente tem a Pelé seja no campo ou fora do campo sempre foi assim ele emociona é Jota e vamos homenageá-lo enquanto ele existe vamos respeitar-lo enquanto ele existe principalmente nós brasileiros que temos uma memória um pouco falha nós nos esquecemos com facilidade dos nossos grandes ídolos pessoas que nos deram alegria dentro do campo e infelizmente é um comportamento nosso nós devemos mudar reformular isso e vamos passar a respeitar mais nossos ídolos mesmo depois que eles tenham parado de jogar futebol como é o caso específico de Pelé que ele seja respeitado idolatrado seja amado por todos nós porque isso aí é um patrimônio é um patrimônio que nós temos que nós não podemos abrir mão jamais aí o reinício do jogo na festa em homenagem a Pelé entrada do Neto claro você já conferiu aí o placar 1 a 0 gol de Michel Bandeirantes o canal do esporte amanhã 9h30 da noite na sessão especial mudando de vida com Dani De Vito toque de cabeça ali do Clisters vamos acompanhar agora esta armação ali da seleção brasileira na primeira participação do Neto já passamos dos 45 ele vira todo o jogo Cafu tem o Gilbaiano chegando por ali prefere o cruzamento olha o desvio o Prande Rôm o Neto estava lá e quase na sua segunda participação no jogo ele faz o gol de empate Cafu está cruzando bem é a segunda bola erguida pelo Cafu que leva muito perigo lá dentro veja aí ó e o Prande Rôm teve que se virar aliás um grande goleiro também né grande participação na Copa do Mundo o Brasil pelo lado direito ainda tem mas o Brasil pelo lado direito ainda tem jogadas não de fundo o Cafu ele está cruzando bem mas não na posição de fundo de campo é que ele bate bem na bola bate com bastante efeito em curva isso beneficia o atacante e deixa o defensor em condições péssimas com falta de equilíbrio e tudo mais mas pelo lado esquerdo deveria acontecer esse tipo de jogada infelizmente não acontece olha o Brasil tentando o gol de empate está lá o Paulão o Lagueirão Paulão estava lá dentro tentando e ali também está o Adilson o Brasil está na pressão agora nesse finalzinho de primeiro tempo na festa Pelé Neto jogou lá dentro tirou o Rogério vai terminar o primeiro tempo em San Siro Bilão aí você confere Júlio César Tulio Lanese o árbitro vai terminar o primeiro tempo e aí o final termina o primeiro tempo primeiros 45 minutos na festa dos 50 anos de Edson Arantes do nascimento Pelé em Milão só depois que era campeão os jogadores se preocupavam os jogadores se preocupavam realmente com prêmios o Pelé jogava com Garrincha Gerson, Ademira Rebelino, Tostão Garrincha Dirceu Alves o Gilmar o Zito o Didi o Pepe o Coutinho quer mais? era realmente uma geração de privilégios não Jota Júnior? sem dúvida Alexandre sem dúvida é sempre bom a gente voltar ao passado é sempre bom é sempre gostoso até alguém disse certa vez o seguinte que é tão gostoso voltar ao passado e tem uma justificativa por isso é que o passado não nos assusta mais então fica até muito mais tranquilo e cômodo para a gente falar mas não é verdade com relação ao futebol não é essa a aplicação é porque realmente nós tivemos momentos de ouro grandes conquistas e grandes craques isso é indiscutível é e depois recordar é viver eu acho que eu não vejo nada negativo nisso não claro que não muito pelo contrário mas jogadores que jogaram numa época diferente o futebol era diferente e a parte atlética não era tão trabalhada como é hoje hoje os espaços são menores nós temos que levar isso em consideração o jogador hoje tem uma outra maneira de jogar tem espaço bem limitado tem que ser muito rápido veloz marcador então os conceitos mudaram muito então eu prefiro não comparar não comparo jamais jogadores de 30 anos atrás de 20 anos atrás com jogadores atuais porque seria uma justiça inclusive com esses jogadores de agora porque jogam um outro tipo de futebol futebol muito mais tático muito mais condição física do que aquele jogado inclusive por mim outros tempos outras épocas é verdade por isso que qualquer comparação é sempre um grande risco você pode esbarrar em injustiças justamente não ser injusto você está me vendo eu procuro não ser saudosista eu jamais acho terrível quando um jogador do passado no meu tempo porque se eu jogasse agora nada disso os tempos são outros a maneira de jogar é diferente tudo é diferente não se pode fazer uma afirmativa de que é uma afirmação de que esse determinado determinado jogador de antigamente se hoje jogando dentro das suas características ele poderia jogar no futebol atual que é um futebol muito competitivo um futebol onde se busca a marcação a todo custo a pressão a minha pressão enfim ocupação de todos os espaços você não tem tempo para levantar a cabeça e olhar visualizar o seu companheiro em condições de passar a bola esse passe tem que ser feito de uma forma automática você dá meio toque na bola nenhum toque todo você dá na bola então as condições são outras não é Jota? eu vou dizer mais para você eu me lembro clara e cristalinamente de quando nós estávamos vivendo a era Pelé né nos anos 60 final da década 50 anos 60 eu me lembro claramente de que os mais antigos né para aquela época diziam o seguinte não não esse não é um futebol bonito no meu tempo é que o futebol era bonito justamente você se lembra disso? me lembro disso inclusive eu joguei eu tive uma passagem pela Argentina em 1979 logo depois que a Argentina conquistou a Copa do Mundo o futebol era coquiluxo na Argentina como é sempre né o argentino adora corrida de cavalo e futebol é com o argentino então eu conversava com com os aficionados do futebol os amantes do futebol aqueles que são realmente fanáticos em termos de futebol e conheciam toda a história do futebol argentino e falava eu falava de Maradona eu achava o Maradona fabuloso Maradona naquela época começando com 18 anos jogando futebol belíssimo ele conseguia aliar a força a criatividade a habilidade e os velhos diziam que não que aquilo não era novidade para ele tinha um jogador que foi melhor que ele que o próprio Pelé Moreno você se lembra desse jogador? lembro eu não vim jogar eu fiquei boca e aberto porque jamais tinha ouvido falar nesse jogador é isso aí já temos 3 minutos e 50 do segundo tempo é a festa Pelé que você acompanha ao vivo aqui na Bandeirantes 1 a 0 para a seleção do resto do mundo Michel marcou aos 35 minutos você já está percebendo aí caras novas nessa seleção do resto do mundo né Aleinikov Calderon Basualdo Detari Stoikov Michel que já estava no primeiro tempo o Koundé o goleiro Nicono você já pôde ver também em ação está aí o Kleber também entrando para a seleção brasileira alterações para o segundo tempo é jogo de festa todo mundo participando e é isso que vale vai arriscando vai arriscando e bem ali opa houve um puxão ali houve sim vamos ver se ele deu fora da área ou não fora da área que foi falta a televisão italiana ali dá no detalhe o lance do Neto falta sofrida pelo Detari e é um momento realmente perigoso veja ali o João Paulo com a 13 o nosso João Paulo aí o Túlio Lanese César Sampaio vai tentar explicar o Donizete também não tem explicação vamos ver na repetição eu senti claramente a falta bola do João Paulo para o Detari e ele puxado ali foi e vou dizer mais dava para marcar até pênalti ali vamos acompanhar boa chance para a seleção do resto do mundo olha a cobrança gol que cobrança perfeita 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 está aí o Jorge Rage mas eu vou dizer um negócio uma cobrança a lá Neto a lá Neto o Sérgio ficou paradinho paradinho vamos ver de novo por cima da barreira o goleiro não tinha nada a fazer sem defesa porque você tem como base o último homem da barreira você tem como ponto de referência esse último ou penúltimo homem da barreira se você conseguir passar a bola em cima da cabeça dele é gol é indefensável e foi isso que aconteceu e o Rage nós conhecemos conhecemos o Rage bem da Rage da Copa do Mundo teve uma participação muito boa jogador de muita habilidade de criatividade e que uma falta dessa com um jogador habilidoso de pé caiu é fatal e foi fatal que beleza de cobrança que golaço que golaço eu acho que o Sérgio já estava saindo para a direita para se posicionar quando o Rage bateu a falta foi a impressão que deu sim, está certo está aí gol marcado aos 5 minutos a televisão está dando como 6 mas eu estava de olho no cronômetro que é os 5 minutos do segundo tempo está aí o Careca também na Sociedade Esportiva Palmeiras as alterações que Paulo Roberto Falcão fez na nossa seleção brasileira para o segundo tempo desse jogo dos 50 anos de Pelé 2 a 0 aí o João Paulo esse outro que fez falta na Copa do Mundo no desvio olha esta sobra ali complicação na zaga brasileira deve ter marcado ali um jogo perigoso o negócio para o segundo tempo ficou meio feio né Jota a defesa que tinha se saído tão bem no primeiro tempo veio meio atabalhoada para o segundo o miolo de zaga está meio confuso isso proporciona a equipe do resto do mundo composta de jogadores de alta categoria agora com a presença do João Paulo que é um jogador de habilidade o maior perigo ainda para a zaga brasileira porque com a habilidade e força de outros jogadores a habilidade do João e a força dos outros jogadores europeus pode estar aí o caminho até para o terceiro gol você viu também conferiu ali a entrada do jogador Valdeir do Botafogo do Rio é um jogo de festa a gente tem que levar isso em consideração não vamos aí ser muito severos com a seleção brasileira mas seria bom que ganhasse aí o João Paulo de novo 2 a 0 para a seleção do resto do mundo foi para dividir bem ali o César Sampaio tentativa do Careca aí o Júlio César tranquilizando lá atrás para o goleiro Unicorno e a seleção do resto do mundo mesmo esquema tático não é novidade nenhuma para nós que estivemos na Copa do Mundo é mais ou menos um esquema padrão todas as equipes adotam o mesmo esquema ou seja um líbero joga com com dois atacantes dois avantes exploram as pontas sim sempre os lados do campo mas com homens de meio campo aos laterais não jogam com pontas fixas daqui a pouco daqui a pouco vai entrar Cássio na seleção brasileira dois para a seleção do resto do mundo zero para a seleção brasileira ao vivo de San Siro Giuseppe Meaza Milão Bandeirantes o canal do esporte só o líder tem as patinhas gravadas de ponta a ponta tubos e conexões Tigre o mais forte em janeiro a Copa Pelé terceira edição ao vivo de Miami aqui na Bandeirantes teremos as seleções claro do Brasil mais Argentina Uruguai Itália Alemanha Inglaterra arriscou ali Nicono e você vai se preparando aí porque ainda não entrou o Higuita ainda temos a figura Higuita para esse jogo festa em San Siro a garotada aí o que o Higuita ganhou de fãs principalmente junto a garotada a gente percebe isso a garotada vai se preparando aí daqui a pouco tem Higuita e além de jogar no gol ele faz também a função de líder com a sua defesa a Colômbia jogava em linha e ele sobrava isso aí é é um comportamento audacioso demais tá lá o goleiro Sérgio Sérgio tá gritando muito ali com a sua zaga principalmente agora pra saída de jogo tava todo mundo escondido gritou gritou buscaram espaço ali pelas laterais nessa hora você observou bem o Jotinho seleção brasileira perdendo de 2 a 0 seleção jovem e você achar o pessoal pra sair jogando na dificuldade todo mundo se esconde aí a torcida brasileira 10 minutos do segundo tempo e a bandinha de torcedores brasileiros continua trabalhando e muito lá no Giuseppe Meaz vamos ver o Brasil agora vamos acompanhar adiantou demais ainda deu chega bem a seleção brasileira de Cono fechou bem ali né o lado esquerdo do seu gol o goleirão fechou bem veja de novo o lance jogada do Valdeir quase que ele não consegue tocar essa bola chegada do Cafu e o Nicono fechando bem ali o canto baixo esquerdo 2 a 0 para a seleção do resto do mundo tentativa do Francesco de boa abertura lá vem cruzamento lá vem cruzamento não veio ali rente a grama escanteio sábado 11 e meia da manhã ao vivo futebol internacional Itália e União Soviética Silvio Luiz e Silvio Lancelotti transmitindo aqui pela Bandeirantes 11 e meia da manhã e aí as alterações a entrada do Ronaldo a entrada do Cássio a entrada do Bismarck da seleção brasileira o goleiro Ronaldo do Corinthians que vai ter a sua primeira chance de jogar pela seleção brasileira e aí as alterações de o Baiano saindo saindo também o Leonardo e o goleiro Sérgio e o Falcão tenta com isso transmitir para não só para toda a Europa para todo mundo mas principalmente para nós brasileiros o caráter festivo da partida ele não está encarando isso aí como uma fase do seu trabalho de maneira no que está corretíssimo corretíssimo olha esta sobra aí você viu agora pouco no detalhe Marco Van Basten que participou do jogo e agora está ali na arquibancada ou na tribuna vamos ver o Brasil agora vamos ver bem na frente ainda ganha o arremesso lateral a seleção brasileira esse é o Pundê cobriu bem ali o meio primeira participação ali do Bismarck não saiu não bandeira disse que está legal César Sampaio bela bola beleza essa bola enfiada olha o Brasil chegando Nicono bateu forte certo lá dentro de repente um pezinho ali de alguém com a camisa amarela podia dar gol né podia dar em gol é a jogada de fundo que nós cobramos sempre da seleção brasileira acontece através desse jogador que é um jogador de velocidade tem sido né Jota durante esses jogos da seleção brasileira um dos destaques uma revelação jogador que já quando eu fazia aqueles jogos de aspirantes se você recorda a Copa João Saad ele já se destacava nas equipes na equipe de aspirantes de São Paulo um jogador que naquela época se eu não me engano jogava como cabeça de área agora assume uma posição mais ofensiva e tem se saído muito bem não só no São Paulo como na seleção também isso é ótimo porque quanto mais jogadores surgirem mais forte fica a base que o Falcão procura são imagens ao vivo que você acompanha aqui pela rede Bandeirantes 2 a 0 para a seleção do resto do mundo 14 minutos do segundo tempo aí o Stoicov atacante do Barcelona e aí o Ronaldo são 21 horas e 43 minutos em Milão vai tentando vai tentando se armar aí a jovem seleção brasileira marcou falta ali o Túlio na Nese não deu como lance limpo marcou marcou a falta sim João Paulo chegaram dois ali outra falta abre os braços e reclama ali o Júlio César sábado tem Itália e União Soviética 11h30 da manhã ao vivo aqui na Bandeirantes ainda no sábado você terá campeonato brasileiro 4 da tarde Inter e Botafogo lá de Porto Alegre o jogo será em Porto Alegre vamos ver né nessa cobrança de falta e o Neto está lá vamos acompanhar vamos torcer quem sabe o primeiro gol gol dá o troco dá o troco Neto seleção brasileira o Nicono ficou paradinho paradinho 15 minutos do segundo tempo dá um grito de guerra ali o Neto vamos lá 2 para a seleção do resto do mundo 1 para o Brasil Mário isso nós sabemos que você sabe fazer agora uma contribuição maior participando das jogadas de armação no meio campo dando mais velocidade das jogadas ajudando a marcar também no meio campo aparecendo encostando nos jogadores de ataque isso você tem condição de fazer e nós temos também que cobrar de você isso e mostrou também para o Alegre eu também sei bater falta como você e como né a gente não pode questionar o Jotinho inclusive eu participando do simpósio que eu me classificava eu dizia quando me perguntaram sobre o Neto eu quando falei que ele jogava de forma obsoleta então não disse que ele era um jogador obsoleto ele jogava de forma obsoleta ele é um jogador que tem potencial para jogar modernamente o Neto eu conheci no Guarani joguei contra ele com velocidade puxando contra-ataque em velocidade com habilidade tentando jogar no individual batendo de longe tabelando lançando é quase um jogador completo então se ele fosse um jogador de 30 anos hoje a gente poderia aceitar ter essa maneira de jogar dele parado fazendo lançamentos longos não participa da marcação no meio campo não chega no ataque não encosta não puxa um contra-ataque nós poderíamos aceitar mas o Neto tem apenas 24 anos e nós que gostamos do Neto como eu gosto do Neto acho um jogador de um potencial muito grande nós temos que cobrar sempre dele ele tem que dar mais ele tem que dar mais em favor da sua equipe a contribuição dele é muito importante a nível de conjunto e ele tem que se conscientizar disso aí o careca não pôde jogar está contundido mas não faltou a festa esse é um detalhe importante e aí o Basualdo Bandeirantes o canal do esporte tintas coral harmonia perfeita das cores para os maestros da pintura atendimento ali para o jogador Basualdo dois para a seleção do resto do mundo um para a seleção brasileira Milão ao vivo na festa Pelé estamos agora com 17,50 do segundo tempo marcada a falta ali pressa do Francesco chegaram dois ele evitou bem coordenou bem o Age abriu com muita força essa bola a bola é brasileira Bandeirantes o canal do esporte Idra um nome que se aprende desde cedo aí o Condé fez a 14 da seleção do resto do mundo outros jogadores poderiam estar jogando muito bem nessa seleção do resto do mundo né Jota nós que acompanhamos a Copa e vimos jogadores como o Chifo da Bélgica o Stoicovich da Lugoslávia jogadores de rara habilidade jogadores que mostraram potencial muito grande sabem jogar bola poderiam estar aí abrilhantando mais ainda essa festa linda do Pelé aí o Neto muita distância vamos ver ah não não vai bater direto não vai fazer a jogada lá dentro o César meteu o peito na bola 19 minutos deste segundo tempo ao vivo para você no sábado você confere às 11h30 da manhã Itália e União Soviética com Silvio Luiz e Silvio Lancelotti Eubis Mark vamos ver agora o lance o Baldeir está ali jogando nas costas o atacante brasileiro olha a confusão armada olha a chance da seleção brasileira empatar o jogo ali no meio saiu o Nicono para fora para fora para fora esta bola careca careca o gol mais feito dos últimos tempos impressionante vai pintar a repetição aí você vai poder sentir uma jogada errada olha o recuo errado equivocado o Baldeir ganhou foi até a linha de fundo ajeitou o Cássio chegava tocava e o careca tirou o goleiro e aí fez isso que nós estamos acompanhando que coisa o detalhe mais importante que me deixou satisfeitíssimo e não sei se você notou nós chegamos com seis jogadores na área do adversário tinha muita gente lá dentro isso é importantíssimo porque aquilo que eu cobrava no primeiro tempo nós íamos bem na defesa no meio campo andávamos também razoavelmente mas que no ataque íamos mal agora não agora nós fomos muito bem no ataque na defesa pioramos um pouquinho está crescendo está crescendo a jovem seleção brasileira em Milão não está se intimidando jogando aí diante das maiores expressões em termos de futebol da Europa alguns da América do Sul também tem alguns aí e nós não estamos espantados com eles não nós estamos jogando de igual para igual e a sorte já deveria ser outra o Brasil poderia estar empatando esse jogo por merecimento está buscando está buscando o gol do empate vamos acompanhar Bismarck não dominou essa bola Bandeirantes o canal do esporte linha de televisores Philips grandes TVs em todos os tamanhos aí Falcão gritando muito sentindo que dá né sentindo que dá seleção já teve uma grande oportunidade ou duas agora há pouco para empatar o jogo está 2 a 1 para a seleção do resto do mundo 21 no segundo tempo ao vivo de Milão toque do Júlio César aí o Age chegou Careca o Careca ficou tão à vontade naquele lance para fazer o gol que me parece esse foi o problema ficou muito à vontade e aí a fera René e Guita certa vez o Mário disse o seguinte numa transmissão da Rede Bandeirantes o jogador quando está muito à vontade não pode ficar muito à vontade tem que estar tenso para concluir está certo Mário tem que estar tenso que é para não ter erro eu tive um jogador que eu não vou citar o nome porque fatalmente ele não gostaria mas eu tive um jogador que foi meu jogador no Vitória da Bahia e que eu dizia isso para ele eu falava quase que eu ia falar o nome dele eu falava rapaz você tem que ter consciência do seguinte você é um cara que começa a jogada da maneira correta você vai tenso para a bola concentrado você dribla faz a jogada mas na hora de bater no gol que é a hora que você tem que estar mais concentrado mais tenso mais ligado você relaxa por isso você perde tanto tempo e isso foi o que aconteceu com o Caleche e aí a entrada de Higuita saída de Nicona aos 23 minutos do segundo tempo como é um espetáculo como é uma festa o Higuita não poderia faltar está aí a manifestação do público colombiano Higuita pode se preparar que ele vai aprontar pode se preparar olha a seleção brasileira crescendo no jogo buscando o gol de empate careca tocou na frente tocou bem boa chance viu a entrada do Neto em velocidade sem a bola se projetando sem a bola isso aí a gente vai chatear o Neto vou chatear você bastante Neto até te ver jogar o que você sabe está aí o Nicona enquanto você vê na repetição o Neto quase empatando o jogo Bandeirantes o canal do esporte Ultramo Turbo e Ultramo Super Turbo da Atlantique tecnologia líquida e certa a partir do dia 5 a Bandeirantes mostrando direto de Itaparica o Citibank Open já com a presença confirmada também de Max Villander a partir do dia 5 diariamente transmissões da ilha de Itaparica com Álvaro José conduziu mal essa bola João Paulo aí o Ronaldo chegamos a 24 minutos neste segundo tempo a festa Pelé para você ao vivo trabalhando ali o Luiz Henrique especialmente para o torcedor do Bahia claro lançamento do Neto são 21 horas e 54 minutos em Milão bola brasileira vai chegando bem a seleção brasileira o Mário já observou você está vendo o Brasil está chegando bandeira deu está ali o Peckenbauer está ali o Arrigo Saki os dois treinadores da seleção do resto do mundo na festa Pelé Alenikov Age que fez um golaço cobrando falta assim como o Neto bola brasileira bola brasileira o Age parou e o Neto foi lá com o braço com o braço Túlio Lanese viu Bandeirantes o canal do esporte Casas Bahia onde você compra videocassete CC modelo 12X controle remoto apenas 64 900 você falava do Falcão no primeiro tempo Mário a gente não pode deixar de citar a coragem de Paulo Roberto Falcão de repente em assumir esse projeto sem contar com os jogadores da Europa sem contar com os jogadores experientes quer dizer não é mole não é brincadeira não é qualquer treinador não que assume um negócio desse porque sabe que que vem que vem que vem bordoada né Mário eu encontrei com o Falcão inclusive no jogo final está lá o Romano mas eu encontrei que o Falcão tive a felicidade de encontrar com ele já que gosto dele gosto muito dele acho um rapaz sensacional foi muito meu amigo foi o Falcão que me trouxe para o Internacional em 1979 eu estava na Argentina e foi uma pessoa em pedimento foi uma pessoa que me ajudou muito uma pessoa que me deu a chance de voltar ao Futebol eu preciso dar a minha contribuição e eu não acreditei que ele fosse pegar a seleção brasileira pela responsabilidade nós somos críticos e somos críticos severos imediatistas imediatistas não temos paciência mas ele me surpreendeu pegou pegou dentro da sua elegância a sua postura sóbria um homem que não se abala com críticas tem sempre o mesmo procedimento de homem correto justo vai tentar aquilo que ele não está em pedimento bandeira não deu não o Brasil está chegando olha a chance do gol de empate vamos acompanhar lá dentro essa bola e vai tentar e vai formar uma base para a seleção objetivo dele e não vai abrir mão e não pode abrir mão de jogadores importantes que nós temos no exterior jogadores de uma importância muito grande e que o Falcão eu tenho certeza que pelo menos que eu conheço do caráter da personalidade dele jamais vai se deixar levar por influência de qualquer dirigente bandeirantes o canal do esporte hoje nove e meia da noite jovens atletas vítimas de um assassino brutal jogos fatais na quarta espetacular o Brasil está imprimindo um ritmo excelente nesse segundo tempo está chegando olha lá o Julião no primeiro tempo todo mundo estava respeitando muito a fera festa parabéns a você muitos anos de vida agora no segundo tempo para a seleção brasileira sentir o que dá para chegar e está apertando e mais importante ainda o Falcão não aceitando interferência de dirigente ele faz com isso com que nós torcedores da seleção brasileira acreditemos no trabalho dele é um trabalho sério nós estamos vendo acontecer várias modificações no segundo tempo existe uma avaliação tática existe existe a mão do Falcão a gente sente isso ele abriu mão de um meio campo marcador de um time jogando mais defensivamente transformou esse time em um time eminentemente ofensivo o time agora é totalmente ofensivo eu citei um exemplo no momento do jogo em que nós atacamos com seis jogadores isso é uma raridade no futebol europeu isso não acontece jamais no máximo se ataca com quatro ou três ou quatro jogadores então ele tem uma segunda opção na cabeça dele eu tenho certeza ele usa um esquema defensivo cauteloso hoje porque ele não tem tempo para treinar mas no momento que essa seleção estiver mais entrosada com jogadores importantes que nós temos no exterior essa seleção vai ser competitiva arrojada e ofensiva é o que nós esperamos aí a posse de bola para a seleção brasileira Bismarck estava apertado ali quis se livrar da bola e de repente um presente aí para a seleção do resto do mundo dois a um para a seleção do resto do mundo na festa dos cinquenta anos de Pelé o Adelantes mostra ao vivo para vocês estamos chegando já a trinta minutos do segundo tempo na frente a bola seria para o Careca ficou à vontade ali para o para o zagueirão Francescoli Michel marcou aos trinta e cinco do primeiro tempo Age cobrando falta aos cinco do segundo dois a zero e o Neto cobrando falta aos quinze minutos fez dois a um seleção do resto do mundo a gente percebe um tanto quanto perturbada com esse crescimento da seleção brasileira ele tentou botar lá dentro essa bola até porque o goleiro é o Higuita e normalmente ele está adiantado veja aí ele olhou o goleiro e meteu Bandeirantes o canal do esporte só o líder tem as patinhas gravadas de ponta a ponta tubos e conexões Tigre o mais forte se as modificações do lado do Brasil fizeram o Brasil mais forte pelo lado da seleção do resto do mundo elas se tornaram a seleção do resto do mundo é muito mais fraca está um pouquinho mais fraca tentativa aí do Francesco estava firme ali o zagueirão Paulão ganha escanteio a seleção do resto do mundo sábado você tem às onze e meia da manhã Itália e União Soviética ao vivo quatro da tarde o campeonato brasileiro Inter e Botafogo arriscou ali o ágio Itália e União Soviética às onze e meia da manhã portanto no sábado com Silvio Luiz Inter e Botafogo ao vivo de Porto Alegre quatro da tarde com Marco Antônio Marco Antônio Mário e Otávio Muniz em Porto Alegre sábado da tarde aí o Bismarck aí tentando se arrumar ali a seleção do resto do mundo bola passou pelo ágio bola do Détari lá dentro boa chance Paulão está chegando foi um momento de vacilo ali da zaga brasileira mas ainda deu bola do Paulão Neto Paulão vai se projetando ele tem lá na direita foi feliz no toque agora o Neto não essa opção ofensiva que o Falcão adotou fragilizou um pouco seu sistema defensivo mas é normal ele está perdendo o jogo tem que arriscar mostra inclusive uma atitude corajosa isso é importante é muito bom lá vai Brasil de novo bom toque do Valdeir na frente muito na frente é mais pro Higuita Bandeirantes o canal do esporte tintas coral a harmonia perfeita das cores para os maestros da pintura 22 horas e 2 minutos em Milão festa Pelé no estádio Giuseppe Meaz em San Siro lá vai Brasil de novo Bandeira deu condição legal lá vem cruzamento tirou bem Higuita aí o Detari vamos ver agora como se compõe ali a linha de defesa da seleção brasileira Paulão e o Ronaldo aproveitou para fazer uma pontezinha ali já que é festa já que ele está ali e a vontade no lance vamos fazer uma pontezinha e outro detalhe a saída do Gil Baiano com a entrada da passagem do Cafu para a direita criou uma opção também de jogada de fundo por esse lado que não existia o Gil além de não marcar bem não ser um bom marcador estava um pouco tímido no apoio o Cafu não está arriscando mais isso torna a defesa mais vulnerável também mas tem que arriscar está perdendo tem que arriscar tudo Bandeirantes o canal do esporte Hidra um nome que se aprende desde cedo saindo tranquilo ali a zaga tranquila a zaga da seleção brasileira está aí o placar dois a um para a seleção do resto do mundo e na bola o jogador Aleinikov e ainda ganhou o arremesso campeonato brasileiro sábado quatro da tarde ao vivo de Porto Alegre Inter e Botafogo Marco Antônio Mário Sérgio Otávio Muniz olha o Age muito a mil e doze cruzamento do Détari tirou Cafu bola para o Aleinikov bom lance boa jogada olha a aproximação lá vem cruzamento Ronaldo olha a sobra está valendo ainda Age pensei que ele fosse tentar por cobertura Détari subiram dois tirou o Paulão momento de sufoco ali para a zaga da seleção brasileira a raça agora tentou Neto não deu vamos rever o lance o Cafu estava por ali o toque de calcanhar a jogada boa bem feita o cruzamento aí vem o toque de cabeça do Détari o Ronaldo largando quem tirou ali foi o Kleber e a jogada de ultrapassagem que a gente cobre tanto que infelizmente nós não temos ainda na seleção brasileira mas que vamos ter porque o Falcão gosta desse jogado uma jogada fatal você viu que o Bandeira não deu impedimento e como o Higuita está sempre adiantado o Careca tentou né só que agora o Higuita estava comportadinho lá 36 e 30 do segundo tempo Bandeirantes o canal do esporte linha de televisores Philips grandes TVs em todos os tamanhos aí Basualdo argentino Basualdo estava livre ali no meio o atacante Ronaldo saiu desesperado pedia até a marcação de impedimento e dá uma bronca agora ali na defesa aí o Stoikov atacante do Barcelona bom cruzamento bateu no peito ali do Kleber se complica um pouco para sair agora a seleção brasileira mas vai se arrumando César Sampaio Neto jogada de efeito mas que não produziu né e estamos perdendo o jogo apesar da festa apesar dos abraços para Pelé mas de repente né vamos lá vamos tentar o gol de empate como estamos fazendo aliás agora é que tiramos um pouquinho o pé do acelerador e a seleção do resto do mundo vai tomando corpo vem essa bola na frente o Paulão está subindo e aí o Ronaldo e o Mioio de Zaga ficou meio meio esquisito né Jota está meio meio perdido o Mioio de Zaga nosso o Kleber e o Paulão não se entenderam eu acho que são dois jogadores que jogam na mesma função praticamente né então eu acho que houve um desentrosamento na defesa que foi muito importante no primeiro tempo a defesa esteve muito bem e o César Sampaio vai ter que se virar para marcar porque os outros jogadores de meio campo não marcam está lá contornando o lance o Alenikov aliviando bem aí a tranquilidade para a seleção do resto do mundo Bandeirantes o canal do esporte Ultramo Turbo e Ultramo Super Turbo da Atlantique tecnologia líquida e certa teve alguma dificuldade para sair ali daquele setor da seleção do resto do mundo e vai ter de novo precisaria apertar um pouco na marcação agora vai só guardar a posição tem que apertar um pouco aí o Koundé trabalha com o Age outra vez para ele vem do Age foi para dividir e para resolver ali o Paulão fez a falta completando o teu raciocínio você sabe que hoje o Soninho Cerezo é eu tenho saudade dele como jogador também esse aí foi um dos grandes jogadores desse futebol brasileiro mas você sabe que o combate começa pelo ataque né então você facilita o trabalho do meio campo e consequentemente a defesa também olha o perigo Francescoli está ali vamos ver essa sobra ainda Francescoli pouco mais de 5 minutos para o encerramento da festa Pelé em Milão Bandeirantes mostrando ao vivo para você dois para a seleção do resto do mundo um para a seleção brasileira Bandeirantes o canal do esporte Casas Bahia onde você compra videocassete CC modelo 12X controle remoto apenas 64 900 aí o lançamento para a seleção do resto do mundo ali no setor esquerdo decidido no lance o Kleber olhou feio para ele o Stoikov como quem quisesse dizer o seguinte ó vamos devagar que o jogo é de festa Kleber não quer saber de brincadeira não quer mostrar serviço para o Falcão vamos viver os últimos 5 minutos desta partida está sendo disputada no Giuseppe Miasa em Milão sábado você tem Itália e União Soviética 11h30 da manhã 4h da tarde você tem Inter e Botafogo ao vivo de Porto Alegre campeonato brasileiro aliás no domingo nós teremos Cruzeiro e São Paulo no show do esporte né e portuguesa e Atlético Mineiro os dois jogos que a Bandeirantes mostra domingo pelo campeonato brasileiro olha o Brasil chegando vamos ver Cafu vamos ver agora no cruzamento não saiu legal não todo mundo esperando uma bola pelo alto cruzou mal e as costas negras é vamos agora ver o que acontece Francescoli bem desarmado ali por baixo um D Paulão não está na área não você viu Paulão dando combate aí vamos ver como é que a seleção se arruma lá Ronaldo Bandeirantes o canal do esporte amanhã 9h30 da noite na sessão especial mudando de vida com Dani De Vito 42 valeu a festa né Mário valeu a festa a satisfação de todos nós de vermos mais uma vez o Pelé em campo aquilo que a gente já comentou na abertura só a presença dele em campo não precisaria nem tocar na bola já seria altamente gratificante e a nossa seleção brasileira que no segundo tempo apesar de todas as alterações como você próprio já observou deu demonstrações até de né de satisfação pra nós torcedores brasileiros Mário é a festa do Pelé nós já falamos sobre ela falamos muito merecidamente é um homem importante é agora mesmo que ele deixou o futebol há muito tempo ele deixou o futebol mas continua sendo importante dentro do próprio contexto é um homem que pode fazer pode fazer muito pela classe e pelo futebol em geral e nós temos também a felicidade de ver uma seleção aí que está sendo formada pelo Falcão formada de uma maneira corajosa trabalho de um homem competente sério que jamais vai aceitar qualquer tipo de interferência no trabalho dele se bem conheço o Falcão qualquer coisa que aconteça de certo ou de errado a nível de seleção brasileira será responsabilidade somente sua isso já é importante me dá uma confiança muito grande no seu trabalho uma bola roubada ali olha a seleção chegando as observações do Mário Sérgio neste jogo dos 50 anos de Edson Marantes do nascimento o lança o Pelé a Badeirantes mostrando ao vivo de Milão 43 e 30 boa jogada lindo lance foi legal foi legal foi na bola Cássio careca está ali pelo meio vamos ver se é para ele não aqui o Bandeira deu o Bandeira deu impedimento exatamente do Cássio ele dividiu lá atrás agora há pouco trombou caiu já foi na frente para ser lançado que vontade hein 44 2 a 1 para a seleção do resto do mundo e não houve muita condição para o Higuita de repente mostrar a sua especial característica não lamentavelmente está muito discreto até no jogo deveria ter um comportamento mais mais ousado como é normal característica para você quando vê quem chega por ali comportadinho o Higuita talvez até em respeito ao dono da festa eu ia continuar falando eu achava que não ia dar nada mas jogada de fundo a gente tem que respeitar sempre mas o Higuita respeitou a estrela maior que foi o Pelé sem dúvida o Pelé que teve um comportamento vai você olha lá olha lá Ronaldo tomou a falta ali não, não deu não mas o Pelé que teve um comportamento até acima do esperado como jogador jogou uma boa partida atleticamente se apresentou razoavelmente bem enfim comportamento digno de um reino que não perde a majestade e aí está o final apitou Túlio Lanese final de jogo fim de festa lá em Milão os 50 anos de Edson Marantes do nascimento dois para a seleção do resto do mundo um para a seleção brasileira jogo disputado no Giuseppe Meaza a festa Pelé que você acompanhou aqui pela rede Bandeirantes Bandeirantes o canal do esporte